Como não se indignar? Assistindo todos os dias a atos de violência estampados em todos os meios de comunicação do Brasil. Olha isso aqui, filho. Interrogação. Já pode parar aí. Eu nem vou ler mais a questão, já está errado. Por que está errado, galera? É uma proposição lógica... Parou, parou. Olha o João Cléber. Para, 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 para. Não tem como ser uma proposição lógica. Por que? Frases, declarações interrogativas, exclamativas, verbos no imperativo, declarações sem verbos, né? Enfim, não caracterizam o quê? Uma proposição lógica. Então, aqui eu já paro e já percebo que o item está errado.